O confronto entre um chimpanzé e um gorila não é comum, pois, até se alimentam das mesmas árvores frutíferas, mas sem nenhum conflito, mesmo porque em uma luta mano a mano, o chimpanzé perderia com certeza. Considerando que os gorilas ocidentais podem ser 3 a 4 vezes mais pesados que um chimpanzé macho, seria impossível pensarmos nessa luta, mas, houve um caso, onde os gorilas não conseguiram conter toda a agressividade dos chimpanzés. Cientistas documentaram dois confrontos, Parque Nacional Luango, no Gabão. Um grupo de 27 chimpanzés atacou 5 gorilas, 2 machos, 2 fêmeas adultas e 1 filhote. Os 4 adultos conseguiram escapar, mas, vários ficaram feridos, o filhote, separado da mãe, não sobreviveu. Os chimpanzés, tinham a vantagem de um grupo maior, e sua agilidade e capacidade de cooperação lhes dão força extra. Os chimpanzés, tinham a vantagem de um grupo maior, e sua agilidade e capacidade de um grupo maior. Os chimpanzés, tinham a vantagem de um grupo maior. Os chimpanzés, tinham a vantagem de um grupo maior. Os chimpanzés, tinham a vantagem de um grupo maior.